Hoje o Brasil completa 193 anos de independência. Em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff participou do tradicional desfile de 7 de setembro, que este ano lembrou os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e o aniversário do Marechal Rondon, o patrono das comunicações. Tem gente que acorda cedo para o desfile de 7 de setembro. A gente tem que estar no quartel às 4 e meia da manhã, para o desfile começar às 9 e aí todo ano é uma emoção diferente. Já tem outros que cruzam o país para lembrar o dia da independência. O desfile motivou eu ter vindo até aqui, mas eu fui do Maranhão até o Chuí, vim do Chuí até aqui caminhando. A cada ano o desfile renova uma tradição. Há 193 anos o Brasil comemora a independência de Portugal. Neste ano o desfile de 7 de setembro apresentou duas novidades em relação ao ano passado. Foram comemorados os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos países aliados, que teve a participação do Brasil como força expedicionária. E o aniversário de 150 anos de nascimento do Marechal Rondon, um dos principais oficiais do Exército Brasileiro, que entre outras ações implantou 3 mil quilômetros de linhas de telégrafo no país. O desfile foi aberto pela presidenta Dilma Rousseff, que passou as tropas em revista e chegou até a tribuna de autoridades no tradicional Rolls-Royce da Presidência da República. Solicito a vossa excelência autorização para dar início à parada cívico-militar da independência. Declaro aberto o desfile cívico-militar de 7 de setembro. Em uma hora e 45 minutos de duração, desfilaram pela Esplanada dos Ministérios, Militares da Marinha, Exército e Aeronáutica, além de equipamentos de defesa. O desfile também contou com alunos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, atletas e para-atletas, que disputaram neste ano os Jogos Pan-Americanos de Toronto no Canadá. A maior importância do atleta é representar o seu país e representar bem. Quando a gente está nas competições, é representar ganhando a sua melhor marca, com medalhas. E aqui não seria diferente, né? É um orgulho muito grande a gente estar representando a nossa bandeira, o nosso país, a nossa pátria. E estar desfilando ainda pelo Exército Brasileiro, que é onde a gente integra a equipe. Então, acho que a emoção de estar aqui hoje desfilando é uma coisa fantástica, é realmente muito grande a emoção, a gente fica tocado mesmo com esse sentimento. Dilma Rousseff assistiu ao desfile ao lado do vice-presidente Michel Temer e dos ministros. Penso que esse 7 de setembro reforça esse sentimento de pátria, né? Uma pátria que seja tolerante e que conviva com a diversidade de pensamento e de opções políticas. Um desfile importante, significativo, mostra que as pessoas talvez comecem a entender o momento que nós estamos vivendo, o momento de busca de convergências e, claro, as divergências para serem objeto de disputa política no momento certo. Assistiu ao desfile de 7 de setembro, que para mim é um dos presentes maiores que o povo brasileiro tem. Assistiu ao desfile de 7 de setembro, que para mim é um dos presentes maiores que o povo brasileiro tem.